O Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal vai combater irregularidades em diversos tipos de pesca, principalmente a de arrasto, que pode provocar devastação biológica se exercida ilegalmente. Durante quatro meses vão ser realizadas campanhas de esclarecimento e os proprietários de barcos regulares vão receber um selo de pesca legal. Depois deste prazo vão ser feitas operações intensivas de fiscalização. As operações vão fiscalizar a pesca artesanal, industrial e esportiva e quem for pego desrespeitando a legislação pode receber multa, perder a licença de pesca e ter a embarcação apreendida. De Brasília, Ricardo Canandina.